Alô, alô, estamos iniciando mais um programa Alô Comunidade hoje é sábado dia vinte e um de abril, né? Essa semana é uma semana importante, dia do índio no dia dezenove e hoje é o feriado de Tiradentes, nós estamos no programa quarenta e quatro, mandar um alô pros nossos ouvintes e pras rádios comunitárias que nos retransmitem e nos apoiam aqui no Alô Comunidade. O programa de hoje tem entrevista com o pessoal do Sintef PB que está fazendo uma mobilização ali na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba. Nós estamos também no estúdio com o nosso agitador cultural eh Ronaldo Eli que daqui a pouco vai falar um pouco sobre sua experiência com rádios alternativas aqui também na Paraíba e na música paraibana de qualidade vamos trazer o som do Jaguaribe Carnes. Hoje eu estou dividindo os microfones com o companheiro Marcos Veloso. Boa tarde Marcos. Boa tarde Dalmo, boa tarde ao nosso companheiro o agitador cultural que está aqui no estúdio, boa tarde a Delano, nosso amigo Delano, boa tarde a Paraíba e nós estamos aqui mais uma vez no batente e esperamos que hoje eh vocês tenham um bom programa. Olha o dia do índio foi novamente marcado na Paraíba pelo conflito de terras envolvendo agrupamentos tabajaras na região da grande Mucatu que abriga os municípios de Alhandra, Conde e Pitimbu no litoral sul aqui do estado. Com a retirada dos nativos de suas terras pode aumentar a insegurança alimentar de mais de mil famílias vinculadas àquela nação. Para acompanhar a situação das famílias da área, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, PB, instituiu uma comissão que deverá produzir um relatório sobre as demandas do povo tabajara na região, especialmente no tocante a produção de alimentos e a soberania alimentar daquele grupo étnico. A problemática gira em torno da venda de lotes da reforma agrária na região para a empresa Elizabeth. Encaminhamentos jurídicos estão sendo tomados visando a recuperação dos lotes já vendidos. Em janeiro foram verificados na área atos de violência na tentativa de despejo dos assentados. As famílias reforçam a importância de que os assentamentos da grande Mucatu tem para produção e abastecimento de alimentos aqui na nossa região. Segundo os representantes das famílias assentadas, a produção agrícola de base familiar é grande e variada, responsável por parte do abastecimento das SEASAS e das feiras livres de João Pessoa, Recife, Petrolina, Natal e até Maceió. Esse fornecimento seria prejudicado caso a fábrica se instale naquela localidade. Mensalmente a região da grande Mucatu produz cerca de 50 mil caixas de acerola, gerando aí em torno de 5 mil empregos diretos. Os assentados querem que seja instalada uma fábrica de polpa de frutas e não de cimento. A região também é grande produtora de Inhame aqui no estado da Paraíba. Nós temos aqui uma notícia do Ministério Público Federal, que vai realizar na próxima semana consulta pública em 21 as capitais do nosso país. O objetivo é reunir cidadãos e representantes da sociedade civil, das entidades públicas e privadas e de ONGs. Qualquer pessoa pode encaminhar propostas para o Ministério Público Federal ou perguntas que gostaria que fossem respondidas durante a consulta pública, que acontece dia 24 deste mês, das 14 às 18 horas. Atenção, gente! As inscrições para participar da consulta pública já estão abertas e podem ser feitas no site da Procuradoria Geral da República, www.pgr.mpf.gov.br ou pelo site do MPF na Paraíba, www.prpb.mpf.gov.br. Excelente iniciativa aí do Ministério Público, ouvindo mais uma vez a comunidade. Marcos, nós vamos então iniciar a entrevista com o nosso amigo Ronaldo, né? Que está aqui, vamos falar um pouco, Ronaldo, é dessa tua experiência junto a essa iniciativa, né? Essas ações aí com rádios alternativas, com a comunicação alternativa, é um boa tarde para os nossos ouvintes e muito obrigado pela pela presença aqui no Alô Comunidade. Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Tabajara, do programa Alô Comunidade, boa tarde ao Dalmo, boa tarde aí ao companheiro da Abraço. Obrigado. Na verdade, eu faço parte de um coletivo, que se chama Coletivo Rádio Amnésia, e a gente atua num segmento que é chamado de Rádio Livre, né? Que é um movimento de luta pelo direito à comunicação, que tem um escopo um pouco diferente das principais entidades que a gente tem aí de defesa das rádios comunitárias, porque o foco está mais voltado para a prática da radiodifusão em si, né? Para a apropriação popular da radiodifusão, do que mais propriamente para a discussão da legislação. A gente sabe que no nosso país, né? E não só no nosso país, mas em muitos países do planeta, existe uma regulação, iniciativa de regulação do Estado em relação à comunicação, que é muito forte e muito restritiva no que diz respeito às possibilidades das comunidades e das pessoas se expressarem através, principalmente, dos meios de comunicação de massa, como a TV e o rádio, que são os mais visados. E agora, mais recentemente, a internet, que a gente vê aí uma série de iniciativas tentando limitar o uso da internet para a expressão. E o movimento de radiodifusão livre, o movimento de rádios livres, ele vem dizer que, para a gente, mais importante do que discutir se uma rádio ou se uma TV é legal ou ilegal, mais importante do que isso é a possibilidade das pessoas efetivamente fazerem rádio. Nesse sentido, o coletivo rádio amnésia, ele existe desde mais ou menos 2007, e a gente faz ações de popularização do uso do rádio, com projetos de formação, né? A gente tem um transmissor itinerante que a gente leva para comunidades de todos os estados do Nordeste e de alguns outros estados do país já. A gente monta uma rádio provisória e trabalha com as pessoas a desmistificação da tecnologia do rádio. A gente sabe que a tecnologia, ela surge, ela aparece diante da maioria das pessoas como algo muito complicado, como algo até mesmo inacessível. Isso a gente vê, principalmente entre as pessoas mais idosas, mas a gente percebe, em qualquer meio, que a maioria das pessoas não se imagina, por exemplo, tendo a possibilidade de sentar e fazer um programa de rádio, como nós estamos fazendo aqui. Exato. Ô Eli, como é que é a apropriação dessa história nas comunidades, né? E quais as experiências que você teria para contar em que você colocou um transmissor no ar, né? E a comunidade começou a interagir, começou a produzir a sua comunicação. Como é esse momento aí? Fala um pouco dessa experiência, né? E você tenha me falado anteriormente sobre aquela história da cartografia. Eu queria que você também tocasse um pouco nessa questão. É, o que a gente chama de popularização tem a ver com apropriação, né? A apropriação do rádio, ela tem a ver com autoestima, né? As pessoas adquirirem autoestima para falar, para chegar no ar, como a gente está aqui agora, e falar e achar que o que está falando é importante, perceber a importância da sua expressão para a sociedade, e tem a ver com a apropriação da tecnologia, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho de oferecer à comunidade a possibilidade de conhecer as tecnologias que envolvem a produção e a transmissão radiofônica, né? E oferecer também alternativas livres, que possam ser utilizadas livremente, como, por exemplo, a utilização de softwares livres para a produção e transmissão de conteúdo radiofônico. A partir desse trabalho, o maior exemplo que a gente pode citar é o caso do Centro Cultural Coco de Umbigada, que fica em Olinda, e que hoje é o nosso maior parceiro. O Centro Cultural Coco de Umbigada é um ponto de cultura, tem uma relação aí com o Ministério da Cultura, e é um espaço de cultura tradicional, um terreiro de candomblé, onde nós realizamos algumas dessas ações, e hoje existe lá uma rádio FM que funciona regularmente durante todos os dias, 12 horas por dia, de 8 da manhã às 8 da noite. É autorizada ou não? Não, não. Ela não tem reconhecimento do Ministério das Comunicações, embora todos os equipamentos tenham sido financiados pelo Ministério da Cultura, que é uma das contradições que a gente vivencia no Estado hoje, né? O Ministério da Cultura, através de vários projetos, a gente conseguiu comprar o transmissor, os microfones, a mesa de som, mas o Ministério das Comunicações ainda não reconhece a rádio como uma rádio legalizada e com função social. Enquanto a gente vê por aí uma série de rádios que são bancadas por dinheiro de políticos, eventualmente até dinheiro de corrupção, né? E que recebem autorização com uma rapidez impressionante. Ela me diz uma coisa. A rádio livre, para vocês, como é que se situa esse conceito de rádio livre? É a rádio que não precisa, que não precisa de nenhuma autorização do Estado para funcionar ou, na cabeça de vocês, no movimento de vocês, passa a ideia de que precisa, mesmo que seja mínimo, mas precisa isso? O conceito de rádio livre, ele varia muito de lugar para lugar e aqui no Brasil ele tem essa característica de estar associado à ideia de apropriação, de ação direta pela apropriação do direito a transmitir rádio. Então, basicamente, assim, se existe, no movimento de rádios comunitárias, pelo menos há muito tempo atrás, quando eu acompanhava, existia um texto muito importante que falava sobre a reforma agrária do ar. Se é necessário fazer uma reforma agrária do ar, o que a gente está fazendo é ocupação. A gente acredita que é importante, sim, muitos de nós acreditam que é importante conseguir vitórias junto ao Estado para viabilizar a transmissão legal pela grande maioria da população. Agora, enquanto isso não acontece, a gente acredita que a gente tem também o direito de já realizar as nossas transmissões. Certo. Eli, agora, pegando esse gancho aí da permissão ou não do Estado, mas como é que o movimento, ou você mesmo individualmente, pensa a história da... como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer? De políticas públicas, porque a gente sabe que a comunicação é um direito. Então, como direito, ela precisa ter políticas públicas, inclusive para incentivo, para a compra de equipamentos, a questão mesmo do financiamento da publicidade, para manter a emissora funcionando, para bancar os trabalhadores de uma possível emissora comunitária. Como é que você imagina uma política pública para manter essa... para manter uma comunicação alternativa, por exemplo? É, eu acho essa uma pergunta muito importante, porque você há de concordar comigo que o que nós temos hoje não é uma política pública. O que nós temos hoje são somente restrições. A gente tem uma legislação que impõe restrições à atuação de rádios de baixa potência, procurando enquadrar todas elas numa única categoria, que seria a categoria da rádio de fusão comunitária, e simplesmente impondo restrições ao funcionamento dessas rádios. Quando a gente fala de política pública para movimento social, e eu acho que a gente está falando aqui de um movimento social, o movimento pela realização do direito à comunicação, quando a gente fala de política pública para movimento social, eu me lembro muito de um papo que eu participei com o professor Paul Singer uma vez, que é um professor muito conhecido pelo movimento de economia solidária, e que ele falou uma coisa sobre economia solidária que eu acho que pode se aplicar a muitos campos, que é o seguinte, quando a gente fala da relação entre Estado e movimento social, há que se preservar a autonomia do movimento social. Então o Estado tem que cumprir o papel de financiar as ações e fazer o possível para não atrapalhar. A verdade é que o processo de apropriação do direito à comunicação é um processo da sociedade, ele não é um processo do Estado. Não é o Estado que vai realizar o direito à comunicação. Somos nós que estamos aqui realizando agora, no momento em que a gente gera conteúdo e corre atrás para transmitir esse conteúdo. Então eu acho que o que precisa são políticas públicas que promovam a formação, a apropriação das pessoas em relação às tecnologias. A gente precisa de políticas públicas que estimulem a criação e o uso de tecnologias livres, que barateiam e muito a criação das rádios, o processo de formação das rádios. Se a gente parar para perceber hoje, por exemplo, agora há pouco estavam aqui os professores das IEFs. Pode ser uma informação errada, mas até onde eu sei, as IEFs ainda eram CFETs e tinham cursos de eletrônica, eu não sei se ainda tem, mas todas as pessoas que passavam por aquele curso de eletrônica, aprendiam, por exemplo, a fazer um transmissor. A tecnologia de fazer um transmissor FM, de construir um transmissor FM ou AM, ela não é uma tecnologia complicada. Eles não são conhecimentos técnicos avançadíssimos. Então não existe razão para que todo mundo que tem interesse em montar uma rádio está refém de grandes empresas de construção de transmissores, está refém de um ou outro técnico que se dedica a essa área, porque não é uma área lucrativa para que todo mundo possa se envolver. Então, por exemplo, uma das coisas que alguns coletivos de rádio livre trabalham são as oficinas de construção de transmissores. Outra coisa, por exemplo, é a tecnologia da gravação, da edição, que a gente percebe que foi criado um mito de que você precisa de computadores potentes, de que você precisa estar comprando grandes softwares proprietários. E, na verdade, por exemplo, nas nossas ações, a gente trabalha somente com softwares gratuitos e que, inclusive, são imunes a vírus. Eu entrei aqui na Rádio Itabajara e vi logo um cartaz aqui, o pessoal reclamando da frequência da frequência da invasão de vírus no sistema, que eu queria até passar o recado para o diretor de programação, que ele podia trocar tudo aqui de Windows para Linux, que nunca mais ia ter problema de vírus aqui na Rádio Itabajara. Então, vencer esses discursos empresariais que impõem padrões de produção, que são inviáveis para a população, deve fazer parte das políticas públicas também. E a formação das pessoas para que elas possam usar essas tecnologias. Beleza. Eu queria, então, que você falasse daquela história da cartografia, porque eu acho também que é uma ferramenta de sensibilização da comunidade para começar a pensar os conteúdos diferenciados nas rádios alternativas, porque a gente vê também muita rádio que se diz alternativa ou que se diz comunitária e que repete os modelos, os padrões e os conteúdos das rádios convencionais. Como é essa história da cartografia afetiva, não é isso? Como você falou aí, a produção de conteúdo em rádios livres e comunitárias é um desafio mesmo. E a gente tem duas iniciativas principais que rumam nesse sentido. E uma são os projetos de rádio arte. E aí o projeto que eu falei para você foi o que a gente executou na Bahia no mês passado, onde a gente montou uma rádio como um foco de concentração para que a gente atraísse as pessoas e montasse um mapa da cidade. Então, a gente fez um mural grande com um mapa cru da cidade. E aí as pessoas chegavam, marcavam os pontos que eram importantes para elas e depois elas concediam entrevista na rádio falando sobre aqueles pontos. assim a gente conseguiu ter um mapeamento sonoro e cartográfico mesmo da cidade a partir dos interesses da comunidade e não dos espaços institucionais. Porque se você pega um mapa tradicional de uma cidade, você vê ali delegacia, você vê prefeitura e tal, mas naquele mapa ali tinha os bares que as pessoas frequentavam, as árvores que elas brincaram quando eram crianças, tinha os locais onde determinado artista se inspira para produzir suas obras, os espaços das religiões tradicionais populares que não são reconhecidas pelo Estado. Então a gente conseguiu construir o que a gente chama de mapa afetivo, que é um mapa que é baseado não na institucionalidade, mas na relação que as pessoas têm com o espaço em que elas vivem. E a outra ação que a gente tem é a gravadora livre, porque uma das dificuldades para você, por exemplo, conseguir transmitir um conteúdo diferenciado nas rádios é a dependência em relação à produção das grandes gravadoras e distribuidoras de música. Então a gente procurou constituir uma aparelhagem, um sistema que nos permite chegar nas comunidades, gravar conteúdo musical, editar esse conteúdo e poder transmitir nas próximas comunidades em que a gente vai. Inclusive, a partir disso, a gente conseguiu montar em João Pessoa, a gente tem uma central de finalização em Salvador, e aqui em João Pessoa fica a fábrica de CDs, onde a gente faz a duplicação e a serigrafia de CDs, sendo que é um trabalho voltado para essa produção independente, mas também é um trabalho de prestação de serviço no modelo de economia solidária, que ajuda na sustentação do coletivo. Quantos produtos vocês já fizeram com essa estratégia? A gravadora livre? Sim. Eu acho que a gente começou esse trabalho há mais ou menos um ano e dois meses, e eu acredito que a gente já lançou entre 15 e 20 produtos. Ok. Vamos trazer alguns para a gente tocar aqui nos próximos programas. Inclusive, Jaguaribe Carne faz parte desse projeto. Ah, é? Beleza. Ronaldo, eu queria agradecer. Hoje o programa realmente está meio inchado, vamos dizer assim, mas a gente queria contar com você nas próximas edições e também já te convidar antecipadamente para a gente dar aquela força à comunidade de Mituassu, que está montando a sua rádio comunitária, a gente levar essas propostas, essas experiências para ver se o pessoal lá do Quilombo de Mituassu também adota essas tecnologias. Vamos fazer esse trabalho com certeza. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Nessa sexta-feira, dia 13 de abril, a OCIPE Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, a BRAN DH, realizou em João Pessoa a oficina presencial do curso à distância, o Direito Humano à Alimentação e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento ocorreu no Hotel Caju Flat, na praia de Intermares. O objetivo do curso é capacitar atores sociais do governo e da sociedade civil que atuam no campo da segurança alimentar e nutricional, buscando contribuir com a construção de competências individuais e coletivas para impulsionar a implementação do sistema de segurança alimentar e nutricional nos estados e municípios. O objetivo da oficina ocorrida ontem em João Pessoa é a socialização dos participantes e também o reforço dos conteúdos do curso de educação à distância que está sendo oferecido pela entidade. O evento pretendeu ainda contribuir para o desenvolvimento de competências para a implementação do SISAM e obter subsídios para o planejamento das ações que promovam o direito humano à alimentação e à segurança alimentar e nutricional. O Alô Comunidade acompanhou a realização da oficina durante todo o dia 13, nesta sexta-feira, e entrevistou a antropóloga Vivian Braga e a nutricionista Nayara Rocha, que falaram um pouco mais sobre as ações da AbramDH. Vamos ouvir. Bom, inicialmente é perguntar um pouco sobre o histórico da AbramDH, né, e qual é a missão institucional dela, falar um pouco dessa trajetória dos últimos anos, como é que a associação tem contribuído nessa, na política, na efetivação dessa política. A AbramDH, ela juridicamente é uma OSCIP, né, uma organização sem fins lucrativos, né, de interesse público, que atua no Brasil, é uma organização jovem, né, ela tem um pouquinho mais de uma década, e ela, assim, ela surge num contexto onde o tema da segurança alimentar já estava sendo muito discutido, né, na sociedade civil, a partir, começa uma discussão forte a partir de 98, com a criação do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, e uma das pessoas responsáveis por esse movimento no Brasil, que era o nutrólogo médico Flávio Valente, que cria a Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, para trazer mais fortemente uma discussão sobre o direito humano à alimentação, que ainda nessa época era muito frágil a discussão, né, o movimento da segurança alimentar e nutricional, ele avança conceitualmente, assim, avança no entendimento, mas o tema do direito humano ainda ficava muito, é, muito... faltando um pouco de concretude, assim, do que que se fala quando você fala em direito humano à alimentação, né, e o que que você pode fazer, e esse é o ponto, né, quando você fala em exigir esse direito, porque já tinha uma compreensão de que a questão da segurança alimentar era uma obrigação do Estado, ela estava dentro de um contexto de direito, mas era o Estado que tinha que garantir esse direito, e num contexto onde era a sociedade civil, né, que estava ali disputando esse tema, né, e disputando a participação sobre a agenda desse tema, da construção de políticas públicas, bom, o que que cabe a nós, enquanto sociedade, né, no sentido de exigir que esse direito seja realmente praticado e cumprido pelo poder público, pelos governos e pelo Estado, né. E aí eu acho que a Brande H, ela começa, né, a identificar mecanismos, né, o que a Brande H chama de mecanismos de exigibilidade, né, como que a sociedade pode exigir esse direito, né, e aí, bom, começa a experimentar, eu acho que teve um contexto também de experimentar ações, né, que poderiam ser feitas nesse sentido. E aí, dois movimentos interessantes da Brande H, que tem o mesmo perfil, assim, que deu início à trajetória da organização, foi o reconhecimento a partir, inclusive eu lembro que foi a partir de uma missão da FAO, né, do Organismo para Alimentação e Agricultura da ONU, no Brasil, que se identificou, né, comunidades que tinham, tinham uma comissão para identificar lugares, onde situações e comunidades que estavam sendo violadas no seu direito humano à alimentação. E aí, identificada essas comunidades, a Brande H, junto com profissionais que trabalham na área do direito, né, advogados que têm formação em direitos humanos, direitos humanos, começaram a uma ação que acionava, via Ministério Público, o Estado, né, no caso, governos municipais, que eram comunidades que estavam dentro de contextos municipais, né, como responsáveis pela situação de insegurança alimentar e de violação de direito humano à alimentação que aquelas famílias estavam vivenciando, né. E a primeira experiência foi a experiência de Sururu do Capote, né, no Estado de Alagoas, uma comunidade que fica em Maceió, e a outra foi uma comunidade no Piauí, na cidade de Teresina. E hoje, bom, a partir daí, a Brande H, a partir dessa trajetória e desse acúmulo, a Brande H começa a trabalhar formação e capacitação de atores sociais, tanto governamentais quanto da sociedade civil, na matéria do direito humano à alimentação. Porque daí você tinha já um arcabouço conceitual, mas você também tinha elementos concretos de como que você, na prática, você luta pelo direito, né. E aí, a partir dessa experiência, a Brande H começa um processo de formação, né, no Brasil inteiro, voltado para essa questão do direito humano à alimentação. E hoje aqui, em João Pessoa, a gente está, na verdade, na terceira etapa desse processo de formação, que eu acho que a Nayara pode falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, então, hoje está acontecendo aqui em João Pessoa a oficina presencial do curso à distância chamado Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um curso que visa, além de divulgar a questão dos direitos humanos, da exigibilidade dos direitos humanos, ele tenta colocar esses conceitos na prática do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, colocando esse sistema como um sistema protetor desse direito. Então, ele busca instrumentalizar e formar pessoas para atuarem dentro do sistema com a perspectiva dos direitos humanos, especialmente do direito humano à alimentação adequada. E o curso é a distância, feita a distância pela internet, tem dois mil participantes e aí a gente está indo em cada capital brasileira, exceto na região norte, que a gente não vai em todas as capitais, para conhecer um pouco os participantes. A oficina é o único momento presencial do curso. Então, é o momento dos participantes se conhecerem, trocarem informações sobre o curso, sobre a realidade local e, principalmente, no objetivo de trazer esse conceito para a prática das pessoas, para a gente tentar fazer com que isso saia também do papel e as pessoas apliquem esses conceitos. essencialmente, a exigibilidade do direito humano à alimentação, a participação social, conhecer melhor o sistema, que é um sistema que ainda está incipiente na maioria dos estados, que está sendo construído, mesmo nacionalmente, as pessoas conhecerem como funciona para poder atuar sobre ele. E a gente tem como objetivo também que saia daqui propostas para essa construção e também que o grupo, de alguma forma, se organize, o grupo de participantes do curso se organize para incidir sobre esse sistema. Isso é uma proposta, assim, que tem que surgir desse grupo, mas que a gente tem um pouco essa expectativa de que essas pessoas se organizem para atuar com relação ao direito humano à alimentação adequada nos seus locais, de onde vivem, onde trabalham. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, agora nós vamos dar um intervalo para ouvir uma música aqui no MPPQ, a música paraibana de qualidade. Eu vou tocar a música Boatos, de Paulo Ró, que está no CD do Jaguaribe Carne, Vem no Vento. Solta aí, Delane. Ouvir dizer que a justiça é séria, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser. Ouvir dizer que a justiça é séria, só pode ser, só pode ser, só pode ser. Ouvir dizer que a justiça é séria, só pode ser, só pode ser. Ouvir dizer que a justiça é séria, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser. Ouvir dizer que a justiça é séria, só pode ser, só pode ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Vão apresentar nessa pauta Para o Governo Federal, para o Ministério da Educação, no caso. Olha, Dalmo, nós temos que agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque O Governo Federal criou em 2008, instituiu os institutos e vem trabalhando a interiorização da Rede Federal de Educação Tecnológica. Nós temos hoje campos dos institutos aí em 10 municípios do Estado. E nessa expansão que está acontecendo em nível nacional, nós estamos vendo muitos problemas, não é? A pauta que nós trazemos nessa discussão para se juntar a outras, não é? Que pertence à categoria dos trabalhadores como um todo, a pauta nossa específica é porque nós temos professores novos ingressando na rede e que já teriam direito à sua progressão por titularidade, não é? Professores que são mestres, são doutores, mas que têm negado o seu direito de reconhecimento dessa titularidade. Nós tivemos um problema muito grave que fazia parte da pauta de reivindicação na greve passada, que era a progressão desses docentes, mas que levamos para o Conselho Superior do Instituto, saiu uma resolução que garantia esse direito, o CONSUPER, que é o nosso conselho, analisou a questão do ponto de vista administrativo, viu o que era possível do ponto de vista legal. O presidente do conselho, que é o reitor, o professor João Batista, assinou essa resolução e imediatamente depois que se retorna da greve, ele não reconhece essa resolução e ele nega essa titularidade. Então essa é uma coisa muito interessante para a gente trazer para a comunidade tomar conhecimento, porque prejudica o processo de expansão, prejudica a qualidade do ensino. O que está acontecendo hoje? Os professores vêm de grandes centros, se dispõem a ir trabalhar no interior, mas não tem uma campanha salarial estabelecida, uma política que dê sustentabilidade a seu trabalho longe de sua família, longe do seu lugar. Então é preciso que haja uma política de incentivo e a partir da garantia dos direitos desses docentes. E entre tantas outras coisas também, o mesmo acontece com os técnicos administrativos. Olha, para a comunidade ter ideia, um técnico hoje faz, entra na rede, faz um curso com uma carga horária bastante considerável que daria a ele o direito de ter também a sua progressão. Isso está sendo negado no Instituto Federal da Paraíba. Quando o nosso vizinho aqui, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, já os técnicos de lá já têm esse direito. Então a sociedade paraibana precisa estar apoiando as nossas causas, porque ela apoiando vai nos dar respaldo para garantir os nossos direitos enquanto trabalhadores e estar junto conosco garantindo essa expansão, mas uma expansão de qualidade, onde as pessoas que são atores dessa expansão estejam motivados, estejam confiantes, acreditando no seu potencial de intervenção social. E não dá para os movimentos sociais ficarem fora dessa questão. Os movimentos sociais precisam conhecer que nós temos uma política que garante educação para todos, no lugar que estiver, seja no interior, no litoral da Paraíba, mas é preciso também ter a garantia dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, como parte desse processo. Professora, então como é que está o diálogo com os movimentos sociais para reforçar a luta de vocês nessas demandas? Eu também queria que a senhora fizesse um panorama do quadro, tanto dos servidores técnicos administrativos, quanto de professores, se o número já é suficiente, como é que está essa política de garantia dos funcionários, dos servidores do Instituto. Nós temos aí o governo fazendo concurso, autorizando a contratação, mas é isso que eu trouxe aqui. Não adianta só contratar, adianta dar a garantia dos direitos a esses trabalhadores para eles desempenharem bem o seu papel. A relação, como você disse, com os movimentos sociais, nós acreditamos, nós do sindicato, acreditamos que acontece a partir de uma consolidação da extensão dentro dos institutos federais de educação. Então, nós temos que estar atentos também, nesse dia 25, dentro da nossa agenda interna, que trazer essa discussão é a extensão que vai aproximar a rede federal de educação tecnológica da sociedade, dos interesses dos movimentos sociais. Então, o que nós acreditamos é nessa capacidade de integrar as demandas sociais, as demandas dos interesses dos trabalhadores, as políticas públicas que se estabelecem de forma autoritária, de cima para baixo, sem consultar essa base, mas os movimentos sociais precisam estar sendo convocados e precisam também estar vindo. Acho que é uma mão dupla. Nós queremos aqui, nesse espaço, alô, comunidade, dizer que o Sintef-PB está aberto a discutir questões que diz respeito a essas demandas sociais e nada melhor que esses movimentos sociais para trazer, por exemplo, na área de formação, continuada, para as lideranças comunitárias, nas temáticas que cada movimento social desse defende. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos juntos, vendo que os trabalhadores têm seus interesses, mas também têm o seu compromisso social. Isso a gente vai descobrir, isso, se estivermos juntos. Nós, inclusive, convocamos a comunidade, alô, comunidade, esteja conosco no dia 25, reforce, legitimando a nossa agenda, a nossa pauta de reivindicações, para que, nesse diálogo estabelecido, nós possamos, em momentos permanentes, estar trazendo também os interesses da comunidade. Inclusive, professora, há uns dois anos atrás, a Abraço, que a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, tentou fazer uma parceria lá com o Instituto, acho que através da fundação, se eu não estiver enganado, para a gente montar um projeto de extensão na área de rádio, para treinar comunicadores comunitários, usaríamos a estrutura da escola, mas, infelizmente, esse projeto não foi à frente ainda. O diálogo está aberto, mas, infelizmente, a gente não conseguiu concretizar a proposta. A senhora teria outros exemplos de programas, de projetos que o Sintef possa estar apoiando também, para estar atraindo a comunidade, estar oferecendo esse tipo de serviço ali dentro do Instituto, e também nas cidades onde o Instituto funciona? Olha, Dalmo, particularmente, hoje, a diretoria do Sintef-PB tem uma preocupação. A gente vai à comunidade quando quer fazer greve, e aí a gente quer esse apoio da comunidade. Nós estamos refletindo que a relação, ela se estabelece no cotidiano, do fazer educação. Você disse que levou uma demanda para o Instituto e que isso não aconteceu. É responsabilidade do Sintef-PB estar nessa luta. Quando os movimentos sociais tiverem uma demanda específica, o que é que nós recomendamos? Busque o Sintef-PB para estar junto nessa solicitação. Por quê? Essa demanda poderia ser atendida não somente pela fundação, mas pelos próprios programas estabelecidos hoje dentro da rede. Nós temos, nessa expansão, por exemplo, a capacidade de estar ouvindo a comunidade, eu não diria a capacidade, mas o dever de estar ouvindo a comunidade sobre os cursos que são de interesse delas. Nós temos aí agora mais cinco campos que dizem que vai sair esse ano. E cada campus desse, ele se estabelece e se planeja a partir de uma audiência pública em que toda a comunidade é convocada para ser ouvida pela direção dos institutos e quem dirige as políticas de expansão hoje na Paraíba, na pessoa que representa essa gestão, que é o professor João Batista, é dever dessa gestão estar articulando essas audiências públicas de modo que os movimentos sociais tomem conhecimento e que enxerguem o seu papel nessa construção. O que acontece hoje? Se faz uma audiência pública, mas o público não fica sabendo, não se divulga. E aí chegam algumas pessoas da comunidade nessa audiência pública que não representam muitas vezes o interesse daquela comunidade em sua, digamos, integralidade. Então, o que você traz é um problema muito sério que diz respeito também à categoria de trabalhadores. Os trabalhadores são servidores públicos. Nós somos servidores públicos e nós temos que servir ao público. Nós temos que estar atendendo a essas demandas. Então, eu recomendo que os movimentos sociais procurem o Sintef-PB, tragam sua pauta, os seus interesses, porque nós incluiremos nessa luta, estaremos organizando debates para dar visibilidade ao papel de seu movimento social. Se você atua, por exemplo, no direito à criança e ao adolescente, o que é que hoje seria importante em termos de cursos técnicos para formar as lideranças que já estão no seu aprendizado do fazer? Como profissionalizar essas pessoas? Reconhecendo esse saber, reconhecendo a capacidade de intervenção que essa liderança, esse líder comunitário já tem. Então, que cursos poderíamos estar pensando e planejando juntos? Também na área de garantia dos direitos da minoria, das minorias, o movimento negro, o movimento de mulheres, movimento dos homossexuais, a diversidade sexual, que cursos técnicos nós poderíamos pensar para atender essas demandas? O Instituto não tem ouvido a comunidade. E é parte da nossa pauta essa aproximação dos movimentos sociais. Nós estamos planejando, ainda para este ano, um evento que possa estar trazendo esses movimentos sociais, porque na hora que a gente vai organizar a classe trabalhadora para lutar pelos seus direitos, nós teremos essa voz da comunidade em nosso favor. Porque os trabalhadores são atores dessas ideias. Eles devem ser ouvidos, mas também devem ser ouvidos essa comunidade. Com certeza. Bem, nós estamos entrevistando os diretores aqui do Sindicato dos Trabalhadores do Instituto Federal de Educação aqui do Estado da Paraíba. Eu também estou no estúdio com o jornalista Cris Walter Medeiros, também membro da direção desse sindicato. Cris Walter, vocês também assumiram recentemente a direção do sindicato e eu queria que você falasse um pouco sobre qual a perspectiva da nova direção do sindicato e como é que vocês estão trabalhando essa estratégia de estar atraindo, me parece que agora vocês estão empenhados em uma composição com outras categorias, outros sindicatos. Como é que está essa discussão para fortalecer fortalecer essa luta com os sindicatos afins ao de vocês? Bom dia, Dalmo. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabachara, do programa... Alô, comunidade. Alô, comunidade. Então, é um prazer encontrar com você aqui, Dalmo, na ativa, no batente, fazendo um trabalho que realmente é muito importante do ponto de vista das articulações sociais. Eu acredito muito nos movimentos sociais. Talvez seja uma saída para superar o descrédito que nós temos hoje, de certa forma, nos partidos políticos. Isso é uma realidade. Então, Dalmo, a nossa realidade no sindicato é muito difícil. Eu vou fazer mais um comentário sobre as nossas pautas internas, as nossas iniciativas, os nossos conflitos. Até recentemente, o nosso sindicato não era muito valorizado. Nós estávamos inseridos dentro daquele contexto. Houve um aparelhamento dos sindicatos, pelo Partido dos Trabalhadores, o partido chegou ao poder e não mudou muita coisa nas políticas públicas. Algumas iniciativas mais populistas. Eu não vi muita mudança. Eu acompanhei, durante muitos anos, a luta do PT, conheci o programa do PT e vejo que nós, hoje, eu chego, talvez, a uma situação bem crítica de dizer que nós temos um partido, nós temos o governo eleito pelos trabalhadores, que tem uma política que se aproxima bastante das propostas neoliberais. Então, o sindicato, ele estava muito, assim, sem credibilidade, não havia quem assumisse, qualquer pessoa ia para fazer um favor, para não desmontar totalmente o sindicato. Nessa gestão atual, mudou um pouco a situação. houve um certo acirramento político, que foi muito bom. O processo contou com duas chapas, houve realmente uma disputa, porque me parece que, no cenário nacional, da ONU, surge outra proposta de reaparelhamento dos sindicatos do serviço público por outro partido político, dentro da mesma perspectiva do PT. Então, isso realmente é uma realidade e foi o motivo pelo qual houve esse interesse, esse despertar de interesse pelo sindicato. O sindicato está crescendo, nós temos hoje uma expansão na instituição, estão chegando novos servidores. Qual é o número total de filiados? Você tem ideia? Olha, nós temos um pouco mais de mil filiados. É pouco. É bem pouco num conjunto de quase 3 mil servidores. É mais ou menos isso aí. É um terço, né? É bem pouco o número de filiados. Inclusive, nós estamos com uma campanha para trazer essas pessoas que estão chegando na instituição. Nós temos dentro da própria instituição servidores antigos que, insatisfeitos com a política salarial, se desligaram do sindicato. Então, há uma proposta nossa também de tentar resgatar esses filiados. Então, é uma luta para a reconstrução dessa política sindical. Eu vejo que o governo está totalmente irredutível às propostas de política salarial. as negociações que têm acontecido em Brasília não são favoráveis. Se nós conseguirmos, pelo menos, o que já foi acordado em 2011, já é alguma coisa. O campo, realmente, o quadro não é muito favorável. O governo está muito irredutível. No entanto, tem algumas questões que podem ser encaminhadas, como a discussão da carreira. Nós temos muitos problemas, afetos a carreira. Hoje, no quadro, docente, tem professores que estão prejudicados salarialmente, com técnicos, com salário bem acima dos professores, quer dizer, toda uma conjuntura. Há também uma questão técnica muito interessante a ser discutida. Por exemplo, eu vou só te dar uma demonstração do prejuízo que nós estamos tendo. O técnico de nível superior das escolas do Ministério da Educação, atualmente, tem uma conquista muito interessante, que é o incentivo à titulação. Isso é muito bom para a educação, porque, de certa forma, estimula o técnico a estudar. Porque nós tínhamos aquela configuração anterior no modelo industrial, digamos assim, que vai modificar um pouco nessa nova visão pós-industrial, onde a formação ela tem que ser, ela se desvaloriza rápido, não é, Dalmo? antigamente, se fazia um curso, tinha uma profissão para a vida toda. Hoje, você tem que estar sempre buscando se readaptar aos novos processos que vão surgindo. Então, isso é muito bom. Só que o governo criou um incentivo, por exemplo, de 40% para o técnico que tem curso de mestrado. No entanto, o governo não oferece a oportunidade de fazer os cursos. entendeu? Nós temos que ir buscar as universidades, mas aí a gente entra em outra situação difícil, que é a disputa com a própria comunidade acadêmica. Então, pessoas que passaram 20, 25 anos, até 30 anos fora da sala de aula, não tem a condição de competir num processo. É verdade. De seleção com uma pessoa que está se iniciando cientificamente, que está saindo da graduação. Então, essa é uma questão muito difícil. Temos também as pautas internas, os técnicos administrativos que não estão conseguindo esse incentivo em níveis mais baixos, por exemplo, de 180 horas, que nós até apelidamos lá de puladinha. Tem a questão dos professores, que é muito difícil também. Hoje, há uma busca intensa, Dalmo, por diplomas em outros países, principalmente no Mercosul, tanto por técnicos como por professores, para tentar conquistar esse benefício do incentivo à titulação. Mas é outro problema. Os professores e os técnicos fazem os cursos, quando voltam para o Brasil, os gestores não aceitam os diplomas, aí tem que passar por um processo de validação, de forma que há uma conjuntura política, muita coisa a se trabalhar. Eu acredito que essa crise que existe de valoração, digamos assim, do sindicalismo brasileiro, ela tende a ser superada. Nós precisamos buscar novos caminhos. Você, inclusive, falou uma coisa interessante aí, quando você perguntar à professora Vânia o que o sindicato está fazendo para se engajar aos movimentos sociais. Eu acho que esse é um caminho para buscar a credibilidade. Eu participo de uma vertente, digamos assim, de uma linha política sindical que não defende a articulação política, o aparelhamento político. Nós queremos, a nossa linha é de defesa da educação a partir desse engajamento com os movimentos sociais. Para isso, Dão, é preciso que exista uma nova visão da própria instituição, porque nós não vamos, eu não acredito que você articule a população só no momento de greve, indo para a rua, fazendo panfletagem, passeio, isso aí é um modelo anterior. Tem que ser permanente. É aí que a sociedade não aceita porque ela entende que é uma espécie de manipulação, de cooptação. De oportunidade. O que o sindicato tem que buscar é ter uma visão de participação cotidiana nas lutas dos movimentos sociais. Por exemplo, quem está trabalhando em escola, escola de nível superior, pode articular isso através da extensão. Acho que a extensão é uma área muito boa para você dar visibilidade ao trabalho da extensão e buscar essa relação dialógica com a comunidade. e o sindicato pode ter uma participação bem interessante. De forma, Dalmo, eu acho que o momento é um momento propício, eu acho que a nossa luta realmente é uma luta de reconstrução. Eu estou trabalhando lá no sindicato com a pasta de comunicação e estou com algumas ideias a serem articuladas em conjunto com a direção. Eu quero realmente trabalhar essa questão da comunicação e que não é muito fácil. Eu só quero te dar um exemplo. Nós hoje temos aí essa ferramenta das novas tecnologias da comunicação, os sites que são ferramentas rápidas, flexíveis, que facilitam o acesso e facilitam a divulgação também. No entanto, nós temos a maior dificuldade de fazer com que o associado vá visitar a página do sindicato lá, porque a gente tem uma visão de que quando a gente vai na página do sindicato, nós encontramos apenas um camarada lá com uma bandeira, ou então com o punho fechado e dizendo assim, a luta continua. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que dar um design melhor a essas páginas do sindicato, essa política de comunicação e fazer realmente um trabalho pedagógico que envolva a luta sindical em si, a luta política, mas principalmente o trabalho de educação popular. Eu acredito muito nisso, que a partir do sindicato, a partir dos movimentos sociais, a gente pode desenvolver uma rede de atividade político-pedagógica que vá dar outra visão à própria política partidária, para que esses partidos realmente assumam o seu papel dentro da democracia, que não é só de conquistar o poder. E isso a gente só vai conseguir se a gente tiver uma consciência na base. E aí, sindicatos, instituições de ensino superior, movimentos sociais, eu acho que formam um tripé muito forte para começar a trabalhar nessa nova conjuntura, digamos assim. Ok, eu quero agradecer então a presença de Vânia, de Cris Walter aqui na Alô Comunidade, e queria que vocês reforçassem o convite, Vânia, para a mobilização do dia 25 e as suas considerações para a gente conclamar a categoria e a sociedade também. Realmente, o programa é rápido, hein? Queríamos dizer à comunidade que hoje nós temos trabalhadores na educação que tem o mesmo nível de titularidade e diferenças salariais gritantes em termos de R$ 1.600,00, porque alguns têm seus direitos negados e quebra a isonomia, o princípio da isonomia. Nós temos, por exemplo, aí, agora, recentemente, uma questão muito polêmica, a questão da previdência complementar, que fere os direitos dos trabalhadores, porque, na verdade, é uma privatização da previdência. Isso diz respeito a todos, porque servidores públicos precisam estar sendo atendidos em seus interesses para servir bem à comunidade. Nós temos uma questão muito séria que nós estamos, nesse momento, avaliando e descobrindo que o governo faz uma manipulação, por exemplo, com a história dos benefícios, quando se tira os benefícios conquistados pela própria luta dos trabalhadores, nós vamos encontrar na Rede Federal de Educação Básica Profissional e Tecnológica educadores que estão com o piso salarial, sem ter a garantia do piso salarial, uma diferença em torno de 300 reais no seu vencimento básico. Isso é uma questão muito séria que fica mascarada porque o governo dá a gratificação, traz o benefício da educação exclusiva e esconde que, de fato, no vencimento básico, o professor, o técnico de educação tem o direito do piso salarial ferido. Então, são questões sérias que nós queremos trazer à comunidade, pedir o apoio da comunidade e conclamar por essa aproximação, convidar os movimentos sociais para integrar ao Fórum Estadual de Educação que vai acontecer no dia 25, que o Sintef-PB, na verdade, está aderindo a uma rede de atores da educação envolvendo, inclusive, trabalhadores da rede federal, estadual e municipal e o Sintef-PB entra como um apoiador nessa causa para que a gente possa, junto com a comunidade, estar discutindo a questão da educação brasileira. precisamos nos dar as mãos, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que as reitorias dos institutos precisam estar do lado dos trabalhadores, precisam estar do lado dos interesses da comunidade, para que, quando vem uma demanda da comunidade por uma formação, a gente possa estar acolhendo, recebendo, discutindo junto, viabilizando, superando as dificuldades que sejam legais, que sejam administrativas, mas debater junto com a comunidade. Então, vamos nos aproximar, no dia 25 estaremos nos mobilizando, estamos com articulação com a Duf, com o Sintesp, que representa aqui no estado a Fasubra, os técnicos das universidades, os docentes das universidades, a Duf, que represento antes, estamos também convocando os sindicatos dos trabalhadores da rede estadual de educação, da rede municipal, para que juntos a gente possa estar nesse dia 25 fazendo um grande movimento, dando visibilidade a esse governo que não discute com as bases, que não discute com os atores, as políticas públicas de educação. E agradeço muito a oportunidade, é um prazer, espero voltar para trazer as novidades aí dessa paralisação e discutir até o possível movimento de greve, que é um movimento legítimo, que garante aos trabalhadores voz, espaço de reflexão e de fala, para estar trazendo as suas angústias, as suas inseguranças como pessoas e como trabalhadores e como principalmente servidores públicos. Ok, o Alô Comandade agradece e o espaço está aberto, apesar de ser só uma hora, mas no próximo sábado, o programa de hoje é gravado, mas no próximo sábado nós estaremos ao vivo a partir das 14 horas e aí podemos dar continuidade à repercussão do movimento, chamar os outros companheiros, os outros atores para a gente fazer e continuar essa discussão. Muito obrigado. Ok, ok, não dá mais tempo para nada, nós estamos chegando ao finalzinho do Alô Comandade de hoje, sábado, dia 21 de abril, eu sou Dalmo Oliveira, me despedindo aqui do programa de hoje, mas no sábado que vem a gente volta ao vivo, viu pessoal, porque hoje é feriado, a gente gravou o programa e ficamos devendo ainda uma matéria especial sobre a campanha do casamento civil e igualitário que foi lançado essa semana aqui em uma pessoa com o deputado Jean Wyllys, eu fiz uma entrevista, tenho sonoras e vou trazer no próximo programa para a gente discutir também essa temática. Uma boa tarde e até a próxima, Marcos Veloso. Abraço a você Dalmo e aos nossos ouvintes e desejar um bom final de semana e que na próxima semana estaremos aqui de volta com o Alô Comunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto